Em frente ao espelho, o cabelo liso e preto era cuidadosamente penteado da esquerda para a direita e fixado com gomalina. Heleno de Freitas Tudo pronto para a sensacional decisão do Campeonato Brasileiro, entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Rolação para pé e alota as dependências do estádio de São Janemário, deste belo domingo de sol com temperatura amena, ideal para a prática do velho esporte bretão. Procede-se agora o arceamento do pavilhão brasileiro e execução do hino nacional. Momentos de grande expectativa no estádio. Bola na linha média do São Paulo, tempo domínio Rodrigues, rechalça Newton, sob o bobalão de couro, bora cair nos pés de Jardim, vislumbra Heleno se filtrando pelo minholo, faz o cruzamento, cabeçada de Heleno, gol! Gol de Heleno de Freitas para o Carivaca! Quando entrava no gramado, toda a torcida se agitava. Era o ídolo da época. As torcidas rivais sempre o provocavam. A torcida do Fluminense, em especial, vaiava e gritava xingamentos como traidor. Afinal, Heleno começou a jogar no tricolor. Em um certo jogo, um amigo seu, do clube dos cafajestes, gritava Gilda! E não demorou muito, a torcida do Fluminense adota o apelido. Forma um coro com Gilda, 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 deixando Heleno furioso e tornando-se o Gilda de chuteiras. O apelido remetia à personagem de Rita Howart, nos cinemas. Uma personagem linda, milionária, glamurosa e temperamental. Adjetivos que se encaixavam perfeitamente em Heleno. Heleno, no auge da sua carreira e com sua personalidade, nem de longe lembrava o menino tímido nascido na pequena cidade mineira de São João Nepomuceno. Era um garoto vidrado por futebol e com sua vontade de virar doutor. Filho de Oscar de Freitas, um bem-sucedido comerciante da região, e de Maria Rita de Freitas, conhecida como Dona Miquita, junto com seus cinco irmãos. O Heleno de Freitas, ele era de uma classe social que difere da grande maioria dos jogadores. O Heleno, como todos sabem, ele nasceu em São João Nepomuceno, seus pais tinham negócios com tecidos, chapéus. O Heleno não precisava do dinheiro para viver, ao contrário da grande maioria dos jogadores. Então, está no meio que não é o nicho dele. E um fator preponderante para mim é que o Heleno de Freitas, sabe o que tudo indica, ele já era bipolar. A antiga psicose maníaco-depressiva, o Heleno era um caso de bipolaridade, e por conta disso, o seu gênio intempestivo aflorescia, ficava maior ainda dentro de campo. Com a morte precoce do pai, vítima de uma pneumonia, em novembro de 1931, a família Freitas mudou-se para Barbacena, Minas Gerais. Heleno sofreu muito com a perda do pai. Tinha insônia, trocava o dia pela noite. Em Barbacena, Heleno cursou a primeira e segunda série do segundo grau, no então Colégio Mineiro, atual escola preparatória de cadetes do ar, a EPECAR. Em 1933, a família vende todos os seus bens para tentar a sorte no Rio de Janeiro. Nesse período, Heleno estava com 13 anos e ficou maravilhado com a cidade e com a festa feita pelo Botafogo, quando o time conquistou o seu bicampeonato. Adorava assistir as partidas no posto 4, presididas por Neném Prancha, até que em uma das partidas, pediu a prancha para jogar. Dada a oportunidade, entrou para o time e nunca mais saiu. Em 7 de outubro de 1939, deixa o Fluminense e no mesmo dia ele volta para o Botafogo. Assinou o contrato em dezembro de 1939. Heleno realiza então o seu sonho, jogar pelo time que torcia. Heleno era perfeccionista, obcecado pelo toque em campo, tinha inteligência e visão de jogo. Heleno já cursava direito, mas tinha dúvidas se queria realmente seguir a carreira de doutor. Já chamava atenção pelos ternos impecáveis, andava sempre bem vestido e cada vez mais estava inserido na elite carioca. Eu, Heleno, eu vou usar os termos que o Marcos Eduardo Neves usa no livro que descreveu, nunca houve um homem como Heleno. Para mim, aqui está a vida do Heleno. Eu vou usar a frase do jornalista Márcio Guedes, ele permite, o Marcos Eduardo, ele não pesquisou a vida do Heleno, ele investigou. E aí ele fez esse livro espetacular. Então eu acredito que o Heleno, como o Marcos Eduardo relata aqui, ele estava à frente daquele tempo que ele viveu. Ele era diferente de tudo que estava naquela época. Ele era um jogador de futebol que, na época, ele tinha dinheiro também. Diferente dos outros, discriminado. Porque quem jogava bola era malandro, não queria trabalhar. O Heleno, antes de encerrar a carreira, ele formou em advocacia. Então ele era o doutor Heleno, jogador de bola e doutor Heleno. Frequentava a alta sociedade do Rio de Janeiro. Então, ele se apresentava muito bem. O alfaiate que costurava para ele era o que costurava para o presidente da república. Quando ele chegava na boate, onde ele frequentava, ele... Está me fugindo o nome aqui da boate. Eu escrevi também... A Vogue, né? O pianista lá, o austríaco, Sacha Rubi, parava o que estava tocando para tocar a música que a gente conversou lá embaixo, traduzindo em português, em coração insensato, alguma coisa assim. Então, todas as pessoas sabiam que o Heleno estava chegando naquele momento porque estava tocando aquela música. Então, ele era diferente dessa época. Então, ele, para mim, ficou marcado como aquele jogador de futebol que era respeitado por todos. Depois, começou a ser mais odiado do que amado por causa do temperamento que tomou conta dele. Mas um jogador que, no Botafogo, no tempo que ele jogou no Botafogo, de 40 a 47, ele nunca conquistou um título no Botafogo. Mas, eles diziam o seguinte, ruim com o Heleno, pior sem ele. Porque ele era o articulador das principais jogadas do time. Ele foi o artilheiro consecutivamente do Botafogo, de 42 a 47, sem o Botafogo ser campeão. Ele foi o artilheiro da temporada, de 42, 43, 44, 45, 46 e 47. O artilheiro, em 42, um fato que, marcante, em 42, onde eu relatei lá que ele aparece no filme, ele chutando um armário neste área, ele marcou 28 gols. Até hoje, na história do Botafogo, nenhum outro jogador igualou a marca dele. Embora Heleno fosse muito popular e talentoso, Leônidas da Silva ainda era um ídolo importante para o futebol. Porém, em 1945, Leônidas não apareceu na data marcada da concentração da Copa do Mundo, que iria acontecer no Chile. Heleno tem, então, a oportunidade de substituí-lo na seleção, tornando-se o artilheiro da competição. E, embora não tenha ganhado a última partida, o Brasil não leva a taça por motivo de pontuação. De volta ao Botafogo, Heleno continua com o gênio difícil e impaciente com os colegas de time. Continuava com o gênio difícil e impaciente com os colegas de time. No auge de sua popularidade, associou-se ao Clube dos Cafajestes, a mais famosa instituição da boemia carioca, com jovens, ricos, bons de copo, mulherengos, com um bom nível educacional e brigões. Heleno fascinava as mulheres, mas era rigoroso na escolha. Tinha o seu próprio padrão de mulher. Sua favorita era a apaixonada diamantina, que ganhava a vida cantando no Cassino Atlântico. Levando uma vida promíscua, muitos sugerem que ele tenha contraído a doença que o levaria à morte nessa época. Com uma vida social ativa, com muitas mulheres e álcool, Heleno adquiriu o péssimo hábito de cheirar lança-perfume. Começa a se exceder cada vez mais. Era expulso dos jogos constantemente por insultos a jogadores rivais e até do próprio time. Chegava a agredir o próprio árbitro. O convívio com Heleno se tornava cada vez mais difícil. Heleno conhece Ilma de Lisboa, uma bela mulher com personalidade forte. Tinha todos os requisitos que Heleno considerava ideal para uma mulher. Encantado, começa um relacionamento. Nesse período, surge o interesse do Boca Júnior, da Argentina em Heleno. O time do Botafogo, tentando recuar, propõe um valor muito alto, mas o Boca aceita. O time precisava deste dinheiro para reequilibrar as finanças. Heleno, para ajudar o time, de coração, aceita a transferência. Foi então para a Argentina em 3 de junho de 1948. Os argentinos estavam ansiosos com a chegada do craque. Os estádios estavam lotados para vê-lo. Em 8 de julho de 1948, Heleno casa-se com Ilma. O casamento foi o acontecimento social do mês, reunindo toda a elite carioca. Heleno apressou o casamento para não viver sozinho em Buenos Aires. Embora tivesse um monte de companhias femininas, ele precisava de um porto seguro. Ilma se esforçava para fazer Heleno feliz, mas a vida conjugal não era o que ela esperava. Ele a deixava sozinha, trancada no hotel, para se aventurar nas madrugadas portenhas. Tiveram um filho, Luiz Eduardo, e então, com um ano e dois meses de casamento, eles se separaram pela primeira vez. Heleno deixava o Boca depois de 17 jogos e 7 gols. Dois dias depois que voltou para o Brasil, Heleno foi à sede do Botafogo querendo voltar. Mas a ausência dele uniu o time, que viria a alcançar o campeonato daquele ano. Com o desinteresse do Botafogo, Heleno precisava arrumar um emprego, pois sua situação financeira não era nada boa. Em 30 de abril de 1949, mesmo receoso, o Vasco assina com Heleno. Ainda em 1949, Heleno torna-se campeão pelo Vasco. Os jornais enfatizavam que Heleno era o sonho de consumo do Atlético Júnior, do clube do Barranquilha, da Colômbia. Heleno resolve embarcar para a Colômbia, deixando o Vasco. A torcida estava animada com a sua chegada, e todos faziam de tudo para alegrá-lo. O lugar era lindo, com belas praias paradisíacas. Heleno estreia em 18 de março de 1950, pelo Atlético Júnior, e não abandona a vida boêmia. Heleno volta para o Brasil com pouquíssimo dinheiro, e fica nervoso de nenhum jornal ter anunciado sua volta. Ele já tinha perdido a credibilidade. Pouco depois de chegar, foi até o Botafogo se oferecendo para treinar de graça. Para se livrar, o time disse que ele pertencia ao Vasco, e que não queria confusão com o clube, o que era verdade. Heleno vai até o Vasco, mas Flávio Costa não o deixa entrar. Como nenhum time o queria em seu elenco, nem os mais pequenos, Heleno volta para a Colômbia. Antes, porém, vai até Petrópolis, no Rio de Janeiro, atrás de Ilma, alegando saudades do filho. Ilma resolve dar outra chance para Heleno, e vai com ele para a Colômbia. Porém, após 72 horas de convívio com Heleno, Ilma percebe que ele já não é mais, e nem voltaria a ser o homem por quem ela havia se apaixonado. Três semanas depois, ela volta para o Brasil, e intima-lhe a jamais procurar o filho. Dois meses depois, Heleno volta para o Brasil, e começa a dar sinais de que não estava bem. Raul Martins, diretor de futebol do América, e fã de Heleno, resolve convidá-lo para jogar no América. Os torcedores explodiram de tanta felicidade, e Heleno também. Afinal, seu primeiro jogo seria no importante Maracanã, no dia 4 de novembro de 1951. Porém, foi expulso aos 25 minutos de jogo. Teve que sair escondido dentro de um carro para não ser linchado pelos torcedores. Rômulo, seu irmão, estava no estádio no dia do jogo, e percebeu que a família teria que interná-lo, mesmo contra sua vontade. Dias depois, Oscar, seu irmão, foi chamado e obrigou-lhe a assinar o destrato. Eu acho que dificultou muito para todos na época perceber que o Heleno já era um caso de doença, de doença séria, porque, como ele era um jogador altamente explosivo, parecia que um dos ataques que ele vinha tendo em campo era mais uma idiosincrasia dele, uma mania, enquanto, na verdade, já eram traços da doença. Se o Heleno fosse, levasse a vida de atleta como o Zipo, o Cacá, por exemplo, de forma exemplar, ficaria evidente para todos que alguns atos que ele vinha cometendo dentro de campo passavam dos limites. Mas, como ele era um sujeito indomável, parecia que era puro ato de estrelismo. Então, eu acredito que seria mais fácil para todos, além da medicina ser incipiente na época, se o Heleno fosse um jogador comum. Mas, por ele ser altamente explosivo, foi bastante difícil perceberem que o caso dele já estava além do limite que era um caso de ordem psiquiátrica. Heleno foi convencido de que o tratamento seria rápido e foi internado em uma clínica na Tijuca. Lá foi diagnosticado e tratado como maníaco depressivo, o que agrava ainda mais o seu quadro. Pouco tempo depois, fugiu da clínica e os irmãos atendendo os pedidos da zelosa mãe permitiram que Heleno ficasse em casa. Mas, com a condição de ser monitorado pela mãe, quando não estava em casa, podia ser encontrado no clube Botafogo, pedindo dinheiro aos ex-companheiros para comprar éter. Nessa fase, já estava completamente dependente. Por causa desta situação, Heleno foi trazido para Juiz de Fora em Minas Gerais, onde fica poucas semanas com a irmã Marina. Depois foi para São João Nepomuceno, morar com o irmão Heraldo, onde fica por um ano e meio. Em 1954, foi levado para Belo Horizonte, onde foi submetido a vários exames que diagnosticavam com sífilis em seu último estágio, o terciário. A doença já havia lhe tomado o cérebro e não tinha mais como contê-la. Por esse motivo, os médicos desaconselharam a sua permanência em casa. O que você lembra do Heleno? Porque ele ficou um pouco na sua casa, não ficou? Ficou, Quando ele parou de jogar, começou mesmo a ficar doente e tal, meu pai, para evitar de interná-lo, trouxe ele aqui para casa. Só que nós éramos quatro crianças, e a minha mãe, ainda com o Elvinho, que era o caçula, ela estava esperando o Elvinho. Então, bom, ele ficou aqui e tudo, mas a doença dele foi piorando e ele fazendo muita doidice aqui em São João, entendeu? Tem um caso dele que pegou o motocicleto lá na matriz e desceu em pé com os braços abertos. Na matriz? Aquela lá de cima? Lá de cima. Aquela ladeira? Aquela ladeira. Então, meu pai perguntou para o médico, né, se poderia ele ter um surto, alguma coisa, que tinha quatro crianças em casa e a minha mãe muito nervosa. Ele falou, olha, Geraldo, eu, sinceramente, essas coisas podem acontecer. Mas ele tinha muito carinho com a gente, a gente gostava quando ele estava aqui, entendeu? e ele tinha um filho que era da idade do meu irmão, que é o antes do Elvio, lá ao lado. Então, toda noite ele ia lá no quarto, cobria o lá lá, olhava, sabe? Carinho. da idade do filho. É, ele perdeu Porque ele não conviveu, né, com o filho. Não conviveu. O Luiz Eduardo, ele custou para vir a saber sobre o pai, entendeu? Ele começou a saber sobre o pai uma vez que ele veio aqui em São João que teve alguma homenagem para o tio Heleno e a gente começou a contar para ele muita coisa do tio Heleno. Isso agora, recentemente ou não? Não, isso mais para trás. E aí, a gente não tem muito contato com ele, entendeu? Mas ele não sabia nada do pai. Então, essa coisa ele começou a descobrir depois. Entendi. E na época do filme também, é que, né, houve muito aí para produzar um filme. Com certeza. E aí que ele ficou mais sabendo das coisas e tudo, né? E quando o Heleno veio para cá você tinha mais ou menos que idade? Eu tinha uns oito para nove anos. Entendi. Você era criança, né? Eu era criança, é. porque depois vinha o Lalado com cinco. E você é a mais velha dos quatro irmãos? Não, tem mais uma mais velha que é a tal nadadora que é campeoníssima também. Entendi. É das dez melhores do mundo. Entendi. Treina todo dia, sabe? Ela é também medalhista mesmo. Ela é chupete medalha. Família de esportistas. É. E vocês se interessaram pelo esporte por causa do Heleno ou não? Não tem nada a ver. Não, eu acho que é coisa mesmo de DNA, sabe? Agora, eu me inspirei muito nele. inclusive, uma vez, eu tinha vindo de um campeonato e eu lembro direitinho disso, depois até já saiu uma reportagem falando sobre isso, que eu fui para frente do espelho, pentei meu cabelo igual o dele, todo para trás e zanguei com ele, sabe? Você não chegou lá, mas eu vou chegar. Entendeu? Eu vou chegar lá porque eu quero. E fui. Então, eu fui capitã de seleção brasileira, né? Joguei muitos anos na seleção. Então, eu queria realmente. E a negra também, sempre foi nadadora, né? E o pessoal gosta. Bebeto, né? Também joguei junto com o Bebeto. Depois ele foi ser técnico da seleção brasileira, né? Você acha que o temperamento do Heleno pode ter... Ele não tem conseguido levar nenhum título no Botafogo por causa do temperamento? Olha, eu acredito que pode sim, porque se ele ficasse mais em campo, porque ele era um craque, né? E o temperamento dele de ser expulso e de... coisa de brigar, pode ter interferido sim. porque ele não conseguiu, né? O título pelo Botafogo. Nem um título. E quando ele saiu do Botafogo, o Botafogo conseguiu o título. O Botafogo foi campeão. Imagina. Nossa ponte é muito pouca, né? Infelizmente, a gente não tem tempo, né? Pra estar pesquisando tantos trabalhos o dia todo e estudar a noite é complicado, né? Você lembra de mais algum fato, assim, marcante? Alguma história, alguma coisa que ele contava pra vocês? Ah, ele contava um caso que ele tinha um amigo que era... Mas isso ele já estava doente, né? Não, mas não tem problema. Que ele tinha um amigo que era tão forte, tão forte, que ele pegava uma árvore assim e arrancava a árvore e tal. É porque ele conhecia o Vitor Mathur que fez aquele filme Sansão e da Linda. Então, na mente dele, é como se aquilo fosse verdade, entendeu? Ele contava pra gente e a gente achava o máximo. Vocês, criança, né? Achavam que... Acreditavam, né? Que era verdade, com certeza. Eu vi... Acho que aqui no livro mesmo que fala que ele gostava de jogar futebol com vocês, trocar uma bola na rua. Não, isso aí... Não é muito verdade, não. É porque tem muitas fontes, né? Ele gostava muito de jogar gamão. Mas ele roubava. Gamão é um jogo de... De cartas. De pedra. Ah, de pedra. Mas ele só que ganhava, sabe? Porque ele botava a gente sentadinho lá na frente dele e... E roubava. Ele roubava no jogo, só ele que ganhava, né? Isso eu lembro que ele gostava. Barbacena era... Como é que eu vou dizer? Barbacena era tida pejorativamente como a cidade dos loucos, né? Embora seja a cidade das flores, Barbacena era vista como a cidade dos loucos pela quantidade de manicômios e sanatórios que existiam ali. Vale dizer que nos anos 40 e 50, os manicômios eram quase que depósitos de gente. Quem tinha problemas de sífilis, como o caso do Heleno, ou quem era alcoólatra, para não conviver com a sociedade, era jogado num sanatório. E o Heleno, ele foi para Barbacena primeiro, porque ele é mineiro, ele é de São João e Pomoceno, e o diretor da clínica, o José Tolendal, era um amigo dele de escola, em São João e Pomoceno, que virou um grande médico no Rio de Janeiro, e que tratou o Heleno com o maior carinho do mundo. Quando o Heleno chegou ao hospital, à clínica psiquiatra de Barbacena, a São Sebastião, o diagnóstico que ele teve em Belo Horizonte é que ele teria dois anos apenas de vida. Isso em 1954, ou seja, em 1956 ele teria morrido aos 36 anos, e não foi o que aconteceu. Ele conseguiu, graças a esse cuidado excessivo da junta médica que o acolheu, o Heleno conseguiu sobreviver cinco anos, meia década, e morreu aos 39 anos, enfim, de paralisia geral progressiva, mas enfim, tentaram de todas as formas reverter o quadro da doença, ele serviu até como uma cobaia humana, mas no fundo, o carinho fez com que o Heleno tivesse uma sobrevida de três anos. Heleno foi internado na Santa Casa de Saúde São Sebastião, em Barbacena, Minas Gerais. A clínica pertencia à irmã do Nascimento e à Teobaldo Tolendal. O contato entre médicos e família se dava por meio de cartas. Teobaldo, sempre que possível, levava Heleno aos treinos do Olimpique, clube tradicional de Barbacena. Ele ficava muito entusiasmado e satisfeito com as partidas. De todas as mulheres que teve em sua vida, Diamantina foi a única a lhe visitar, mas foi embora em pouco tempo, tomada de uma enorme tristeza. E assim, Heleno seguia internado, porém, com o passar dos anos, sua saúde foi piorando e a doença progredindo. Em setembro de 1959, Heleno sofreu com um avassalador emagrecimento e com a atrofia dos músculos. Ficava apenas deitado, fazendo pouquíssimos movimentos com as mãos. E já no estado terminal da doença, os médicos já começavam a preparar a família para sua morte. Em seus últimos dias, esteve mudo, agonizava e as unhas ficaram roxas, sinal de que a morte estava próxima. No dia 8 de novembro de 1959, um domingo, como tantos os outros em que conquistava vitórias e glórias, Heleno foi encontrado morto após quatro anos, dez meses e vinte e cinco dias. Morreu com trinta e nove anos de paralisia geral progressiva. Foi velado na capela da Casa de Saúde São Sebastião. Seu corpo foi encomendado pelo vigário de Barbacena e foi enterrado em São João Nepomuceno, na segunda-feira, no dia 9 de novembro de 1959. Heleno de Freitas, o homem que foi do céu ao inferno. Heleno ainda deixa suas marcas nos anos atuais. O homem que foi do céu ao inferno. é difícil ver em um ano como este. Por eles ambos dão a mesma sensação, quando você é perdido na magia de um bebe. O homem que foi do céu ao inferno. O homem que foi do céu ao inferno. Mas se nos nossos lindos amados combina, então deixe o fogo começar. Porque esta vez não é fascinamento, ou um sonho que vai se cair e se cair. O homem que foi do céu ao inferno. O homem que foi do céu ao inferno. O seu pai é o Heraldo. O Heraldo, é. O Heraldo de Freitas. Aliás, botaram um homem horroroso no filme. Quando foi do meu pai. O meu pai era tão lindo. Realmente, é. Botaram um homem horrível no filme quando foi do meu pai. Isso fala muito aqui no livro, que a família era muito bonita, né? É, os Freitas, os primos, todos são muito bonitos. Bom, o interesse surgiu quando eu fiz o prefácio do meu primeiro livro, a biografia do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. É o jornalista Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil. Ele, que foi contemporâneo do Heleno, ele me pediu, Marcos, quem sabe depois de uma pesquisa tão intensa, você escreve agora sobre o Heleno de Freitas. E, a partir do momento em que ele escreveu isso no prefácio, eu que não conhecia o Heleno, eu comecei a fazer a pesquisa normal de um jornalista. Então, fui no Google, botei, entre aspas, Heleno de Freitas, e aí comecei a descobrir que o Heleno era bom vivant, que ele era do clube dos cafajestes, que ele morreu louco aos 39 anos, que ele era formado em direito, que ele era um jogador fenomenal, que as mulheres eram seduzidas por ele, os homens os idolatravam. Então, a partir desse momento, eu fiquei cada vez mais apaixonado pelo personagem do Heleno e decidi mergulhar fundo para fazer a pesquisa. Então, eu sou o Ney Medina de Oliveira, tenho 50 anos, sou natural aqui de São Paulo, é como sendo. Gosto do Botafogo de Futebol e Regatas desde 1976. E, quando eu descobri a história do Heleno, o que me chamou mais a atenção na história do Heleno começou a partir do livro. Então, eu vou procurar me aprofundar mais também na história do Heleno. Talvez um pouquinho, um pouquinho antes. Mas, por ele ter julgado no Botafogo, isso despertou mais a minha atenção também. Foi juntando. Natural de São Paulo, como sendo, julgou no Botafogo também. E eu também fui me apaixonando pela história, que ela é rica de fatos, tanto é que virou um filme. É que poderia, eu acredito, que num futuro próximo, um filme de cinema, ele é muito caro. Mas, às vezes, vai aparecer alguém que faça um filme nos moldes desse livro. Que aqui ele conta os dramas que o filme contou hoje, esse filme que existe hoje. Mas aqui também conta as glórias e o glamour da história dele, que merecia ser relatado também. Está relatado lá a parte trágica. Foi internado num hospital que tratava de doentes mentais. Mas podia relatar também essa história bacana dele, do craque galã, que arrastava multidões, que levou a mulher para o campo de futebol. Ele tinha uma apresentação diferenciada dos outros jogadores. Se vestia muito bem. O cabelo sempre penteado. Então, ele tem um divisor de águas da Helena de antes e depois do Helena, até para o fulgão feminino nos estádios também. Antes do Maracanã, talvez tenha sido. E antes do Pelé, talvez tenha sido o melhor jogador de futebol que o Brasil já teve. É claro que você não vai comparar com o Pelé. Mas eu escrevo até uma crônica. Antes do Pelé, é o melhor. Porque não tinha outro jogador para comparar com o Helena antes do Pelé. E as marcas que ele conseguiu atingir. Heleno de Freitas exprimia todas as virtudes de craque. Sempre um ar de elegância. Era, longe, a mais vistosa figura de atleta do futebol brasileiro na década de 40. Fina estampa. The night is like a lovely tomb Beware my foolish heart How white the ever-constant moon Take care my foolish heart There's a line between love and fascination That's hard to see On an evening such as this For they both give the very same sensation When you're lost in the magic of a kiss His lips are...